Música Música Mas não aceitaram seguir a mentira deixando a verdade Mas não aceitaram seguir a mentira deixando a verdade Música Meu Jesus querido, por hoje o ferido foi tão maltratado Em um madeiro, mas o companheiro foi crucificado Deu a sua vida para nos livrar da condenação Foi a nossa sorte, pela sua morte veio a salvação Foi a nossa sorte, pela sua morte veio a salvação Música 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 Música